E aqui comigo, entre a vibração fenomenal da torcida mexicana, está Anthony Davidson. Bem-vindo a esse circuito histórico. E que evento! Quando vemos a paixão que o país tem pelo esporte, é difícil acreditar que a Fórmula 1 tenha ficado fora do México por tanto tempo. É fantástico estar aqui. Vamos esperar que a corrida seja digna do clima de festa que estamos vendo. Esta pista é muito rápida. Aqui se atinge uma velocidade parecida com a de Monza na reta principal, graças aos 2.000 metros de altitude. E com isso temos também o desafio da pressão aerodinâmica menor nas curvas, o que torna este circuito bem exigente tanto para os pilotos quanto para os engenheiros. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Sebastian Vettel tem pista livre à frente. Ele larga na pole. À frente de Sérgio Pérez, que se alinha em segundo, percorrendo o restante do grid, temos. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. A distância até a curva 1 não é grande, então o pelotão vai estar compactado. Cuidado. Fala, galera. Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2017 e chegamos na corrida do GP do México. E, galera, estamos largando por dentro. Isso é um bom sinal. Vai ser uma boa largada, prometo para vocês. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui na estratégia. 18 voltas. É muita volta, gente. Meu Deus, 18 voltas. Você é louco. Vamos lá, botar bastante combustível, pelo menos para mais umas duas voltas. Isso, 20 voltas, 29.5. Só para a gente ter uma ideia, estão querendo entre 7 e 11. A gente pode fazer 8 e 10, né? Vamos ver como é que vai ficar os pneus, né? Sol e depois nublado, né? E a configuração do carro, vocês já sabem que está no vídeo da qualificação. E eu dou a dica para vocês. Pegue essa tonagem que, pelo menos a McLaren, está voando com esse setup. Pessoal, então tosse lá. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos embora. Vamos lá, pessoal. Chegou a hora, hein? Preparou. Vamos embora. Vamos fazer bonito. Vamos. Os caras estão se quebrando ali. Certo. Pela saída, estamos em boa posição. Boa. Boa. Vamos lá. Excelente começo. Só que aqui, galera, é uma reta que não acaba mais. Quando abrir o DRS, dá para o cara passar de olho fechado. É tipo a retona de Abu Dhabi aqui, sabe? Tentando tirar um pouco do vato é a única coisa que eu posso fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu dou aquela forçadinha E aquela espremida marota Galera, a gente vai usar muita mistura Na hora que abrir o DRS, ferrou Vai abrir agora Tem que torcer por uma briga deles ali Olha, já foi meio 0,5 Torcer para aquela briguinha entre as Ferraris ali E a gente continuar vendo de longe a Mercedes Eu vou dar uma economizada nas marchas Jogar umas marchas mais altas A cesta está entrando bem aqui Você vê que a corrida muda um pouco Vou já derrubar esse cone ali Está atrapalhando Lá vem Vamos tentar fechar a linha de dentro Eu vou frear lá dentro E dar aquela espremida nele lá fora Olha, eles vêm com um milhão agora Agora eu posso fechar Não posso nem pensar em errar uma saída ali Se eu errar Se eu errar, distracionar ele me pega aqui E vou continuar em terceira Quarta Terceira Até quando eu vou aguentar Não sei Mas vou tentar o máximo Ele vai passar É uma coisa que Que a gente já sabe Mas Porque se eu fizer o meu trabalho aqui A equipe não vai fazer no box Então Ah, falando Errei a marcha Eu errei Ou ela errou Problema de câmbio Estamos quase na hora de parar Você vai usar os super maçãs Ah, velho Filha da mãe Sai, cara Que cara quer vir no meu vá Sai, chulé Aqui não O cara deu uma encostada no meu carro Você viu como é bugado esses caras Tomara que não tenha quebrado nada no meu carro Mas ele levou um aviso Não tenho dúvida O nível de concentração aqui está Ainda estamos vendo a Mercedes lá O cara vem a milhão, cara Olha a espremidinha marota Vem Eu não estou disputando o campeonato Caramba, hein, galera Vamos ver se ele vai bater em mim de novo Cara, eu estou com vontade de entrar antes Entrar antes, cara Porque esses caras vão entrar E vai acontecer que nem os Estados Unidos Eu vou perder todas as posições A vontade de entrar agora já E tocar Porque a próxima é a de parada, né Cara, eu vou antecipar Vou para os blocos Agora vai dar aquela merda toda lá Quer ver Vamos, vamos, vamos Beleza, entramos nos boxes Beleza Pressão aerodinâmica Eu não sei o que eu mexi ali Fiz um monte de merda ali Eles vão ter que parar na próxima Beleza E a gente já trocou Vocês viram a cagada que eu fiz ali, galera? Estava agulhado mexendo ali Consegui voltar ao normal Eu acho que eu não mexi nada Eu acho Ou será que mexi? Bom, se eu mexi não vou saber Agora a corrida é só eu, tá? Se a Ferrari passar, passou A gente não pode fazer milagre, tá? Senão até ficaria ridículo o jogo Milagres acontecem Eu posso fazer de vez em quando Mas é normal eles passarem Principalmente pista livre, né? Estava segurando eles no braço E na malandragem mesmo É uma galera, fala Aí eu me atrapalhei Os botãozinhos aqui são muito juntos Eu tinha que acelerar E entrar na pista Comecei a fazer um monte de cagada Não sei se vocês viram ali Estava todo atrapalhado Depois eu quero rever Eu tentando ajustar E estar na pista E gravando Já estamos passando Já estamos passando Uma turminha aí Vamos ligar aqui Eu não sabia Passamos Se eu soubesse Tinha ligado antes Essa rica aqui Eu pensei que eles iam parar na outra Vou dar uma economizada Aproveitar Mas não Devia ter pisado o pé Tem uma galerinha aqui Para estragar Mas também para me dar vá Vai depender muito De onde eu pegar eles Isso Segura o tio aí Não sei se vocês estão tendo A mesma sensação que eu Está uma delícia Pilotar aqui Certo O carro de trás Está correndo Com pneus Supermacinhos Supermacinhos No carro de trás Fernando acabou De entrar nos boxes Passar uma galera Tirar um pouco A gente tem que dar uma cuidada Nesse pneu aí Não Tem que passar agora Tem que passar agora Tem que passar agora Travei tudo Agora ele vai me atrapalhar Ou não né Vai me dar uma Uma abertura de asa aqui Vamos cara E meu tom atacou Está em primeiro Pá Não me deu Me atrapalhou pra caramba Não Deu sim Menos mal Estou em segundo Já vamos ter que ligar Essas asas agora Esperar ele chegar mais perto Não vai acabar Tem oito voltas E vai acabar A mistura rica Quase que eu faço bosta De punição Que eu já levaria de cara Tem lugares ali Que eles nem Não dão nem chance Já cortam Já dão Punição direta Eles já vêm Por maldade A questão é a questão A questão é a seguinte Perdi uma Perdi várias E a galera está Junta Por que o cara Onde o cara cai Me explica O que esse cara Está tentando fazer Ele vem até em mim E dá um totó Ele quer me rodar É isso Um campo aberto Do lado esquerdo Se ligar já Se ligar já Estou fazendo Muito bem Só me falta Motor mesmo Ah não 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 Ah Galera Errei Foi mal Errei Ah Caramba Que chateado Quase que eu fui No muro Ali Ah Errei Ali também Perdi um pouco A cabeça Galera Foi mal Freio No 50 Né 2,3 Segundos No 50 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 É muito difícil, cara, eu fiquei até inquieto aqui agora, é muito difícil, cara, te lembrar de todos os detalhes conversando, gravando, poxa. Ainda deixamos passar o nosso rival, ó, erra um pouquinho, erra tudo, estou tentando acelerar para ver se, estou tentando acelerar para ver se eles bobearem e eu pego ele, sabe, mas está difícil. Resta 5 voltas de costeiro. Nossa diferença para a ponta é de 16,0 segundos, certo, a distância para o companheiro, 17,9 segundos. Vamos lá, vou concentrar e vou tentar fazer as voltas mais rápidas possíveis aqui, tá? Certo, a diferença na frente é de 3,0 a 6 segundos. Forcei demais o pneu no começo. Forcei demais o pneu no começo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa galera, muito bom galera, boa, 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 boa Ah, que bom Um trabalho brilhante da Mercedes hoje, mais uma vitória histórica Anthony Davidson, o que acha que fez a diferença hoje? Acho que as condições favoreceram o carro hoje O vento, a temperatura da pista, tudo Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa Então quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida E foi exatamente isso que aconteceu, o carro parecia estar à vontade Estamos vendo os pilotos virem receber os troféus Mais um prêmio para levar para a sede em breve Era para a gente estar aí galera, mas valeu, valeu Corridona mesmo cara, porra Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos É um bom resultado para a Kimi Raikman Ele amplia sua vantagem na ponta do campeonato Agora eu vou te fazer uma pergunta Anthony Davidson Para você, quem foi o piloto do dia? Para mim é o Lewis Hamilton Essa é a vontade de vencer que se espera de quem já foi campeão mundial várias vezes Vamos ver como está a disputa dos construtores A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência Bom que fim de semana Juntem-se a nós da próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1 Pô galera, que corrida né Aí ó, equipe empatada com a Red Bull Classificação dos construtores Ah não A McLaren está atrás, a Red Bull é E os pilotos eu estou empatado com o Ricardo né Ele deve ganhar agora da rivalidade Logo logo deve aparecer um outro piloto Para ser um rival Galera, vamos falar da corrida Eu gosto de deixar muito claro E eu gostaria muito que vocês valorizassem o fato de eu estar botando minha cara Eu estar olhando para vocês Eu estar gravando ao vivo Eu estar com um volante Eu estar com uma cadeira de vó Há vários motivos assim que eu quero que vocês entendam os meus erros né Isso é uma carreira Se não houver erro numa carreira Ou se eu ficar rebobinando Não vai ser carreira, vai ser uma mentira Tá, então Errei mesmo né E não errei de barbeiragem Eu errei de esquecimento Eu olhei a placa de 50 e fui frear E normalmente eu olhei antes da placa de 50 Passei reto, travei, ainda consegui tirar da parede E perdi várias posições Talvez fosse pior Talvez eu perdesse aquelas posições do mesmo jeito O meu carro não era para estar ali Mas claro, a gente fica um pouco chateado Depois foi um pega alucinante com o Max Verstappen Segurei ao máximo A gente entrou na hora certa dos boxes Fiz minhas voltas rápidas A gente andou, a melhor volta deles A gente andou a um segundo Menos de um segundo abaixo das voltas rápidas dele Quer dizer, a gente estava andando muito bem Os caras estavam andando a 1 e 20 Em ritmo de Fórmula 1 real, cara De corrida A gente estava andando a 1 e 21 e 2, sabe? Então, pô, a gente está de parabéns, cara A gente fez o nosso melhor Espero que vocês Concordem comigo, beleza galera? Então, deixa seu like, compartilha Já vão sentindo o calor aí Do Brasil, que vai ser a próxima E se essa eu vim com tudo, cara Brasil, eu vou destruir Eu vou fazer o possível Para nem que seja beliscar um pódiozinho Num terceiro lugar Beleza, galera? Então o Rafabim vai ficando por aqui Por favor, deixa seu like, compartilha Escreve aqui embaixo Aquele abraço Fiquem com Deus Que corrida, galera Fui!